No vídeo de hoje eu vou contar uma conquista minha pra vocês, algo que aconteceu recentemente e que eu tô muito feliz porque tem muito tempo que a gente planeja isso, eu e minha irmã Bruna, pra quem não conhece, ela é designer de interiores, tem alguns vídeos aqui no canal com ela, que é a nossa loja ArcGift, que é uma loja de produtos personalizados com foco em arquitetos. Vou mostrar pra você um pouquinho do que é e eu espero que você goste. Vem conferir comigo? De arquiteta que o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem ver um pouquinho da nossa ArcGift. Como eu disse no inicio do vídeo, a ArcGift é uma loja de artigos personalizados pra arquitetos, designers, todo mundo que tá envolvido aí nessa área da construção civil. Claro que se você não for da área e quiser alguma coisa personalizada também, entre em contato que a gente conversa, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho dos primeiros produtos que a gente tá lançando oficialmente, porque a gente tem muita coisa legal pra vir, voltada pra vida de escritório, de home office, de obra, de quem trabalha nessa área da arquitetura e construção. O nosso primeiro produto lançado oficialmente é uma coisa que... Nossa, todo mundo ama, ou a maioria das pessoas, e o arquiteto não vive sem. Na verdade é um produto que auxilia algo que ele não vive sem, que é o que, gente? Café, né? Café, chá, qualquer coisa que estimule aí a cafeína pra gente ficar sempre ativo e acordado, né? Que eles são sempre muitas horas fazendo projetos. Então, nossos produtos são o que? Canecas. Eu vou mostrar algumas pra você que a gente tem aqui no home office, e as nossas frases exclusivas da nossa primeira linha de canecas, que é a linha Arquiboss, que são as canecas desenvolvidas pro arquiteto que tá construindo a sua carreira, que quer seu próprio escritório, que quer arquitetar por esse mundão lá fora. Agora, essa aqui é a nossa primeira linha de canecas, que é a Arquiboss. Por quê? Porque ela tem frases voltadas pra arquitetos que são chefes, né? Da própria vida, que constroem a própria carreira. Então, a gente tem Arquiboss, Pronta para Arquitetar o Mundo, Arquiteta ou Arquiteto, Vida de Arquiteta Girl Boss ou Boy Boss. E a gente tem alguns modelinhos, né? Como vocês podem ver, a gente tem dourado, cromado, prata, o branco, a gente tem todas as cores. E o mais legal é que a gente personaliza e coloca a sua logo em tudo. Então, se você tem um escritório de arquitetura e quer começar a personalizar o seu ambiente pra receber os clientes ou pra ter a sua caneca personalizada, a gente faz com a sua logo também, tá? Outra coisa que a gente faz é o porta-copo, tá? Também personalizado com a logo de vocês. Tem várias formas de usar as canecas na decoração e eu vou mostrar algumas pra vocês aqui no vídeo de hoje. Como vocês podem ver aqui na mesa do escritório, né? Eu coloquei quase todos os modelos de caneca que a gente tem com os meus acessórios, né? E eu realmente uso muito tudo isso. Os lápis, as canetinhas, marca-textos são as que eu uso mais. Canetas, né? Comuns. Usei também pra suculenta. Por incrível que pareça, ela tava em outro vazinho, um vazinho mesmo, só que ela não tava muito bem. Eu coloquei ela aqui e ela super renasceu. Coloquei os pincéis também, que eu gosto de pintar no tempo livre. E coloquei esses lápis aqui, que são pra adornos. Aqui eu coloquei umas luzinhas com o intuito de decorar mesmo e os meus clipes e post-its. São algumas formas de usar no seu escritório. Por que que o primeiro produto que a gente fez são canecas? Tem tudo a ver com a identidade da sua marca. Quando você tá começando a sua carreira, você tá criando um nome, né? Uma microempresa e daí você vai crescendo, né? E quando você valoriza a sua marca, você cria uma identidade pra ela, tudo aquilo agrega valor ao conjunto, né? Porque nós que somos arquitetos, a gente vende imagem. Quem busca a gente, obviamente, tá buscando conforto, praticidade, planejamento, mas também tá buscando beleza, né? Então a gente vende imagem. Então, tanto a nossa imagem, como a gente se apresenta pro cliente, como a gente recebe ele, no caso de reuniões presenciais, né? Quando você começa a ter um ponto físico, é muito legal você ter itens personalizados, né? Isso agrega muito valor à sua imagem. Eu realmente acredito que a gente tem que investir na nossa imagem, porque se eu não invisto na minha imagem e no meu escritório, como eu vou querer que outras pessoas, que no caso são os clientes, invistam no projeto que eu tô oferecendo, né? Então eu acho que é muito importante a gente trabalhar a imagem como um todo. Então uma simples caneca, ela já pode, numa reunião com o cliente, agregar valor, né? O cliente vai ver que você investe na sua marca, você tem coisas personalizadas. Olha que legal, ele tem a caneca da empresa dele, ou às vezes num chá ou num café que você tá tomando, você recebe ele com as canecas da sua empresa, com o seu logo, né? Legal também pra você que tem escritório de arquitetura e já tem mais funcionários, tem um kitzinho de escritório com caneca, com outras coisas que vão surgir aqui na nossa empresa pra seus funcionários, né? Pra todo mundo trabalhar vestindo a camisa da empresa, literalmente, né? A marca tá sempre presente. Quando você valoriza a marca, valoriza você, valoriza a forma de se apresentar pros seus clientes, você fortalece tudo isso. Por isso que a gente resolveu começar com as canecas ali da linha Arquibos, que é a primeira linha oficial que a gente tem aqui pros arquitetos, com frases totalmente autorais. Todas as frases que eu mostrei pra vocês aqui, elas são autorais, elas foram desenvolvidas pensando muito no arquiteto, que é o chefe da própria vida. E esse é o primeiro de muitos produtos que vocês vão encontrar por aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra você conversar por WhatsApp com alguém da nossa equipe. Ou eu, ou outra pessoa, vamos atender você e vamos fazer o seu pedido aqui das nossas canecas. Tá? Lembrando que a gente tem várias cores e a gente não tem só essas frases. Se você quiser alguma frase personalizada, a gente faz também, tá bom? Então, em breve eu trago mais novidades pra vocês, mas enquanto isso acompanhem lá no Instagram, arroba Arquigift. E se você ainda não me segue no meu Instagram profissional, é arroba A Vida de Arquiteto. Eu tô muito, muito, muito feliz de compartilhar com vocês. Essa loja é uma coisa que a gente sempre quis fazer, a gente sempre quis desenvolver. Tem meses que a gente tá pensando nos produtos, desenvolvendo, criando, fazendo os protótipos, enfim, e tem muita, muita coisa legal pra você que tá começando a sua carreira da arquitetura aqui com a gente. Então acompanha e fortalece lá no Insta, arroba Arquigift, que é lá que a gente vai postar a maioria das novidades. E eu quero muito saber de você que já me acompanha aqui no canal. Se você gostou, o que você achou dos nossos primeiros produtos, das frases, me conta que o feedback de vocês é sempre muito importante pra mim. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.